Olá, graças e paz, bom dia a todos os meus irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando o Café da Manhã com Deus, um encontro com o Senhor através deste devocional. O tema de hoje, defesa ou vingança? Leitura bíblica, Esther 9, versículos 1 a 15. E o versículo para a leitura no dia de hoje está em Romanos 12, versículo 19. A palavra diz, amados, não procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, acredito que esteja agora no sofá ou na mesa, café bem quentinho, mas rapidinho, levanta, pega o bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para alma e sabedoria, aproveitando esta oportunidade, também peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. O primeiro ministro persa Ramã odiava os judeus e dera um jeito de convencer o rei a ordenar a destruição deles. O plano não funcionou como desejado e Ramã foi morto por atentar contra o povo da rainha. No entanto, esse ódio continuava vivo em muitos habitantes da Pérsia. Mesmo sem Ramã, o decreto autorizando o assassinato dos judeus continuava válido. E, a pedido de Esther, o rei emitiu uma nova ordem que permitia que os atacados se defendessem. E, assim, eles acabaram vencendo. Todos ficaram com medo deles. Até as autoridades persas os apoiaram. Considerando que os judeus só podiam se defender em caso de ataque, e em um só dia morreram 500 homens, em Sussã, além de outros 75 mil no império todo, conclui-se que ainda tinha restado muitos com ódio deles. Não eram só Ramã e seus filhos. O que faz um ser humano querer matar outro? A violência já nasce junto conosco. E, se não tivermos temor a Deus, ela persistirá e se multiplicará. Uma única pessoa com ódio quase causou a morte de um povo inteiro. Mais tarde, no entanto, um indivíduo amoroso, Jesus, providenciou salvação para a humanidade inteira. Mesmo não sendo movido por ódio, o povo judeu precisou se defender, matando para não morrer. Mas defesa é diferente de vingança. Os judeus não puderam atacar gratuitamente. Tinham apenas permissão para se proteger, caso fossem agredidos. Assim, podemos nos defender, porém, nunca devemos nos vingar. A retribuição do ser humano nunca é realmente justa. Portanto, deixe que Deus julgue a sua causa e tome as providências necessárias. Defenda-se se desejar, mas nunca se vingue. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Primeiramente, Pai, peço perdão. Se algum momento, dentro do meu coração, ou se habita, ainda não confessado, que me perdoe. Não quero que tenha nenhum lastro de rancor, de ódio, ira, contenda, vingança, Pai. Se há algo ainda oculto em meu coração que seja revelada a luz divina. Jesus Cristo, perdão pelas vezes que não entreguei a Ti o meu fardo, as contendas, as discórdias, Pai. Sabemos que só o Senhor sabe consertar as injustiças que sofremos diariamente. Não permita que o ódio venha a nos contaminar, a tirar, a nos retirar da sua presença. No dia de hoje, Pai, peço perdão pelos erros cometidos mais uma vez. Muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar. Muito obrigado por colocar pessoas boas em meu caminho e retirar aquelas perversas, Pai. Ainda que sejamos atentados, ainda que nos causem ira, Senhor, tome a justiça em Suas mãos. Aproveitamos e apresentamos aqueles que estão agora sofrendo com a depressão, sofrendo com a ansiedade, sofrendo com a diabetes, fazendo a hemodiálise, por aqueles que estão passando pela radioquimioterapia, por aqueles que estão agora, neste momento, Pai, chorando, clamando pela perda de um parente querido, de um ente querido, por aqueles que foram abandonados nos asilos, abrigos de moradores de rua, animais abandonados, encarcerados. Oramos pelas mulheres traídas, pelos homens traídos, por aqueles que estão dependentes no mundo das drogas, orgias, pornografias. Oramos pelas crianças acometidas por alguma enfermidade, que foram molestadas às mulheres espancadas. Por esse chefe de família que se encontra perdida, abandonado, chorando. Restaura sua dignidade, Pai. Que no dia de hoje tenhamos mais amor no coração. Que seja retirado de nós todo o espírito de contenda, discórdia, de ira. Jesus, entregamos todos os nossos anseios, as nossas dores, enfermidades, tudo em sua mão, as injustiças da vida em suas mãos. E assim, na autoridade de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre, Deus da providência, Deus da justiça, Deus do amor. Amém. É graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. Só Deus sabe reparar injustiça sem se deixar dominar pelo mesmo ódio que as causas. não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo, até o próximo encontro e que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.